Ele ou ela tem sonhado com você? Pensa nessa pessoa, vamos ver se essa pessoa tem sonhado com você. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like que é muito importante. Pra você que escolheu o cristal da cor rosta, vamos ver se essa pessoa tem sonhado com você. Tem sonhado com você sim, tá? Uma pessoa que gosta de você e essa pessoa pensa em ter um início ou reinício com você. Pensa em acabar com o afastamento, com o bloqueio, quer se comunicar com você, quer mudar a história de vocês positivamente, tá? Essa pessoa quer falar o que sente. Opção dois, o cristal verde, se essa pessoa tem sonhado com você. Sim, essa pessoa sonha com você, sonha em voltar pra sua vida, ter uma estabilidade, sonha em morar com você ou noivar com você. Se a pessoa entende que tem que demonstrar o amor, se a pessoa quer te procurar pra curar algum tipo de trauma que vocês tiveram, algum tipo de desentendimento. Se a pessoa quer voltar pros seus caminhos, sim. Parabéns pra você. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.